Acaba de chegar a oportunidade que você tanto espera. A Visão Global e a TV Belas traz até você os cursos que te levarão ao tão sonhado trabalho na televisão. São eles, operador de câmera, apresentador de TV, repórter e produção para a TV. As inscrições são gratuitas. Valor total, 20 mil guanzas com duração de 45 dias. Local, Centro de Formação Bule, Bairro Futungo, frente ao Banco BNI. Contato, 942-8503-72 ou 932-5398-05. As vagas são limitadas.